Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Claro que tá aí estudando pro edital de Minas Gerais. A gente trouxe um conteúdo bem diferentão hoje, que vai cair na prova de vocês. Eu até postei lá no meu Instagram. Conteúdo de literatura, tá gente? Não se assuste, não se assuste, porque é um conteúdo bem tranquilinho. E creio eu que a banca FGV não vai pecar pelo excesso com esse conteúdo. Até porque ele foi cobrado para todas as áreas, né? Se você puxar lá o edital da banca FGV, você vai ver lá que no último tópico tem... Eu não me lembro como, mas tá assim. Literatura, épocas, tal, 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 autores, obras, enfim. Então é uma temática que a gente precisa saber, né? Pelo menos ali, por cima um pouco, alguma coisa e outra. As principais características, os principais autores, tá? E pensando nisso, eu fiz essa live para vocês de hoje, tá bom? Primeiramente eu vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Daiene Gomes. Sou professora de língua portuguesa, mas conhecida como professora, não é maravilha? Trabalho com gramática, com literatura, com redação. Então todas essas áreas aí que abrange a língua portuguesa, eu trabalho e leciono também, tá bom? Tô vendo aqui os comentários de vocês, deixa eu falar com o pessoal que tá aqui, ó. Boa noite pra Marília, pra Sol, pra Eliane, pra Carlinha, pra Nívia, pra Sueli, né? Pessoal aí de Minas Gerais que está estudando junto com os pedagógicos. Lembrando, gente, que aqui nos pedagógicos, pra você que está estudando pra Secretaria de Educação de Minas Gerais, nós temos um produto que é completo em todos os aspectos que você imagina pra alavancar aí a sua aprovação, né? Que produto é esse dos pedagógicos, gente? É a mentoria, tá? É a mentoria para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que vai começar amanhã. Então se você ainda não adquiriu a mentoria, se você não sabe como estudar PC edital, se você está um pouco perdido até porque, gente, a banca FGV, de fato ela é um pouco confusa ali nas cobranças de conteúdo, tá? Essa mentoria é pra você, é feita para você, tá bom? Então, ó, já adquira aí a mentoria. O pessoal dos pedagógicos vai colocar o link depois pra vocês aí, tá? Você pode, gente, por meio dessa mentoria, ter acesso a todos os conteúdos de exercícios, tá? De simulados, então, enfim, redação. Tudo que você precisa para ser aprovado, tá bom? Vocês não estão escutando? Não estão escutando? Será que é isso, gente? Deixa eu ver aqui. Vocês são todos os conteúdos. Não, gente, o áudio tá bom? O áudio tá bom? Tá, acabei de olhar aqui. O áudio tá bom? Então, ó, deixa eu ver. Quem falou que o áudio... A Andréia falou que não ouço nada. Andréia, dá o F5 e atualiza, tá, Andréia? Porque tá normal o áudio aqui. Pelo menos pra mim tá normal, tá? Tá tudo ok. Boa noite, boa noite pra todo mundo que chegou aí agora. Galera de Minas, em peso aqui comigo. Vamos falar um pouco sobre literatura hoje, tá, gente? Um tema bem tranquilinho. Muito bom de ser trabalhado, tá? Aspectos importantíssimos que merecem nossa atenção, tá bom? Bora, então. Vamos, então, para o nosso material. Tá aqui, Literatura Brasileira para a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Gente, olha só, pra quem ainda não me conhece, ó, vai lá no meu Instagram, conferir tudo de bom que tem por lá, tá? Posto dicas todos os dias. Todos os dias tem dicas, professora? Todos os dias tem dicas. Inclusive, nós tivemos hoje duas dicas que estão lá no feed, tá? As duas dicas estão lá no feed. Então, vão lá, vão lá pra você conferir, não só as dicas, mas tem também um quiz. Tem quiz também, tá? Lá nos stories sobre a partícula C, partícula passivadora, índice de determinação do sujeito. Ixi, é muita, muita, muita coisa, tá bom? A Cláudia falou assim, ó, boa noite. Essa banca é o picho, mas com a ajuda de vocês, vão pegar a SFGV. Com certeza, Cláudia. É esse pensamento que eu quero de vocês, tá? Tem que pensar igual a Cláudia, positivo. Ah, professora, eu tô com dúvida se eu faço esse edital da banca FGV. Tô com medo, tal, tal, tal. Ó, não fique, tá? Não fique, porque você se preparando aqui com os pedagógicos é a melhor escolha para a sua aprovação. Tudo bem? Belezinha? Então, ótimo. Vamos falar, então, um pouco sobre as escolas literárias, tá? E nós vamos abordar o tripé, que é muito importante quando a gente estuda a literatura brasileira. Qual é o tripé? Características. Primeiro, contexto histórico, característica, principais autores e obras, tá? Então, das escolas literárias que nós temos, que nós temos aí mais cobradas em prova, nós vamos estar o tripé. Sempre quando você for estudar, gente, literatura brasileira, as escolas literárias, tem que ter cuidado com esses três pontos. Esses três pontos. Entendeu o contexto histórico, tá? Porque o contexto histórico influencia muito nessas produções artísticas, entender as características de cada movimento literário e entender quem foram ali os artistas, né? Os autores, os poetas, os escritores que mais se destacaram, tá? Então, são esses três pontos, é o tripé da literatura brasileira, tá bom, Latina? Latina mandou a carinha ali, coraçãozinhos, ó, coração pra você também. Maria, boa noite, Maria, boa noite, boa noite, boa noite. Beleza? Eu trouxe primeiro uma ordem cronológica das escolas literárias, gente, olha que coisa mais linda, olha só aqui, ó, vamos lá. Linha do tempo das escolas literárias, tá? Primeiro aí que nós temos é o quinhentismo, lá no ano de 1527. Depois nós temos o barroco, lá no ano de 1601. Depois nós temos o arcadismo em 1768, romantismo em 1836, realismo, naturalismo e parnasianismo que aconteceram de forma paralela 1881, simbolismo 1893, tá? E o modernismo ali, a partir da semana de arte moderna em 1922. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, não se apeguem a essas datas, tá? As datas, elas são somente referências. Porque, gente, não foi assim, por exemplo, em 1527 começou o quinhentismo e acabou em 1601. Não, gente, a gente percebe que na história da literatura, uma escola literária, ela atravessa e perpassa uma outra escola literária, faz parte das características e essas datas são apenas referências, não são rupturas. Não podemos considerar como rupturas, que exatamente naquela data houve ali a passagem de uma escola para outra. Não, sempre vai ter uma influência ou outra, uma raiz que vai perpassar as escolas literárias. Belezinha? Então, ó, são essas as escolas literárias que eu mostrei nessa linha do tempo. É claro, para cada uma delas, nós vamos estudar ali o tripé, tá? Que é o contexto histórico, características, principais autores e obras, ok? Vamos começar primeiro com o quinhentismo. O quinhentismo, ele não é ainda considerado, gente, como movimento literário brasileiro, tá? Eu não posso dizer que é uma escola literária, afirmar que o quinhentismo é uma arte brasileira. Porque o quinhentismo nada mais foi do que uma literatura informativa, uma literatura jesuítica. O que isso significa? Significa que nós tivemos ali a chegada das naus, né? Dos navios, enfim, de Cabral aqui no Brasil, tá? E com essa chegada, era necessário, gente, informar a corte portuguesa de como era essa terra aqui conhecida. Como que era o Brasil? Eu precisava dizer, então, como que era essa terra. Foi a partir disso que surgiu o quinhentismo em 1500. Uma literatura informativa que simplesmente, pessoal, dizia como era essa terra até então descoberta, né? Porque a gente sabe que não foi um descobrimento, mas sim um achado, tá bom? Então, o que que acontece? Nós vamos ter dois tipos de literatura aqui nessa época do quinhentismo. Que é a literatura da informação e a literatura da catequese, né? Porque nós tivemos essa literatura para suprir os curiosos que lá estavam em Portugal, tá? Na Europa. E nós tivemos uma literatura a fim de catequizar os índios, né? Então, por meio de uma catequização feita pelos jesuítas, nós tivemos também essa literatura de catequese, tá? Então, olha só. Vamos aqui no nosso material que tem informação bacana aqui pra vocês, tá? Aqui é o tripé importante. Olha o que que nós temos aqui, inicialmente, essa afirmação sobre o quinhentismo no Brasil. Nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam de nenhuma intenção literária. Os escritos dos cronistas e viajantes eram uma tentativa de descrever e catalogar a terra, e o povo recém-descobertos. Entretanto, permeavam-os a fantasia de seus autores, explorados europeus que filtravam fatos e dados, acrescentando-lhes elementos mágicos e características muitas vezes fantásticas. Então, tá vendo, gente? Que não havia nenhuma intenção de se criar uma literatura brasileira. A única intenção aqui era suprir a curiosidade de quem estava lá em Portugal e queria saber como que era essa terra, tá? Nós temos as características aqui do quinhentismo, relatos de viagens, textos descritivos, linguagem simples, utilização de adjetivos, tá? Por quê? Porque ela não era caracterizar a nova terra, a terra descoberta, né? Vamos assim dizer. Então, aqui nós temos essa abordagem com linguagem simples e utilização de adjetivos, tá? Além disso, uma literatura de catequese com abordagem religiosa. E como eu queria catequizar esses índios, né? Que eram os selvagens, assim, considerados, eu tinha que ter uma literatura de fácil acesso e de fácil compreensão. Por isso que traz uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, tá? Então, olha só o que nós temos aqui, gente. Uma literatura informativa e nós vamos ter como grande nome do quinhentismo, Pero Vaz de Caminha, tá? Com a sua carta de achamento do Brasil. E nessa carta, ele descreve, gente, como que é aqui o Brasil. Então, olha só que interessante. Eu trouxe aí um trecho pra vocês dessa carta de Pero Vaz de Caminha, que é o principal autor. Se você ouviu falar em Pero Vaz de Caminha, sabe que nós estamos falando do quinhentismo, da carta de achamento do Brasil, tá? E aí eu trouxe um trecho dessa carta, escrita lá em mil quinhentos e vinte e sete, por Pero Vaz de Caminha, para encaminhar a corte portuguesa, que queria saber como era a terra até então desconhecida, tá bom? Então, como é que era essa terra? Olha só, gente, que interessante. Eu acho muito interessante. Olha como que ele descreve aqui os índios, ó. Então, tá vendo que quando ele fala em mostrar essa vergonha, porque os índios, eles andavam nus mesmo. Eles não tinham essa maldade, né, que esse povo que chegou aqui tinha então, para eles era super normal. E ele descreve isso como algo, assim, surpreendente, né? Eles andam nus, é que eles não têm vergonha de mostrar nada, né? E ele fala que quando ele se refere às suas vergonhas, são as partes íntimas, né? Então, eles não têm vergonha nenhuma. Aí ele continua, olha só, vamos aqui para o material. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muita formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Então, olha a visão, no primeiro momento, uma terra muito bonita. Gente, se você for no litoral brasileiro, hoje você vê que é extremamente bonito. Tem lugar no Brasil que você fala assim, incrível de tão lindo. Imagine naquela época em que não havia ainda nenhum tipo de exploração, nenhuma poluição, nenhuma degradação no meio ambiente. Então, imagina como bonita era a nossa terra aqui. Hoje ainda é, né? E naquela época, então? E ele fala, ó, até então a gente não sabe se tem ouro, nem prata, nem metal algum, né? Mas o que melhor a gente pode fazer é salvar essa gente. Então, olha a visão do europeu, né? Salvar essa gente, como se eles estivessem na necessidade de serem salvos, né? E aí aconteceu toda aquela questão da catequese, dos jesuítas e tudo mais, né? Para converter esses índios, enfim, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós temos o quentismo, que é uma literatura informativa e uma literatura de catequese, tá? Bora continuando aqui, que a gente tem ainda algumas coisas para ver. Por quê, gente? Beleza, tudo isso aí aconteceu no quentismo, né? Ali era o auge do renascimento, havia ali a reforma, a contrarreforma e tudo mais. Mas chegamos ao barroco, que foi um movimento muito importante para o Brasil, principalmente nas artes, lá em Minas Gerais. Nós estamos falando aí de Minas Gerais? Então, o barroco presente aí, principalmente em ouro preto, nas construções das igrejas, né? A gente consegue ver muito a arte barroca. Mas o que era o barroco? O que era o homem barroco? A gente tem aqui, no quentismo, uma literatura da informação. E no barroco, o que está acontecendo, gente? Nesse contexto histórico do barroco, o homem, ele está colocado em uma situação que o divide, né? Como assim que o divide? Existe a reforma e existe a contrarreforma. Que a contrarreforma nada mais é do que o movimento da igreja, né? Tentando reconquistar todo o seu poder ali, que foi rachado, vamos assim dizer, com a reforma. Então, a gente tem ali a reforma e a contrarreforma. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade religiosa, a necessidade de seguir ao cristianismo, a um Deus, eu tenho também a necessidade do homem, a necessidade da carne. É quando a gente tem também a questão do teocentrismo e antropocentrismo, né? O homem no centro da terra ou Deus no centro da terra. O que acontece? As ciências surgem. Enfim, é o sol que gira em torno da terra ou é a terra que gira em torno do sol. Então, todas essas questões, esses conflitos, gente, eles são reflexos, né? São, trazem todos esses reflexos na arte barroca. Porque o homem barroco, ele está em constante perturbação. E isso é muito visto nas suas obras, tá? Olha o que nós temos que falar sobre o barroco um pouco, ó. O barroco, a arte que predominou no século XVII, registra um momento de crise espiritual na cultura ocidental. Nesse momento histórico, conviviam duas mentalidades, duas formas distintas de ver o mundo. De um lado, o paganismo e o sensualismo do renascimento. Em declínio. De outro, uma forte onda de religiosidade que lembrava o teocentrismo medieval. Então, a igreja, querendo recuperar as suas influências medievais, que era o teocentrismo, ela retoma por meio dessa contrarreforma, né? E aí o homem fica nesse conflito. Poxa, peraí, eu sigo a igreja, eu sigo os dogmas religiosos, ou eu sigo a vontade da carne, né? A vontade pagã, o pecado, a dutéria, tal, tal, tal. O que eu faço? Então, o homem barroco, ele está em constante conflito. Tanto que, na sua literatura, a gente percebe um uso exarcebado de figuras de linguagem como paradoxico e antítese, né? Que são figuras de linguagem que trazem ali a oposição. Porque, de fato, o homem barroco vivia nessa oposição, ocasionada por todo esse contexto histórico, tá? Então, olha só o que nós temos aqui, gente. Como características, antropocentrismo e teocentrismo, mundo material e mundo espiritual, tá? Conflito entre fé e razão, consciência da brevidade do tempo. Então, o homem tinha essa questão de pensar, cara, o tempo passa muito rápido, eu preciso aproveitar, mas, ao mesmo tempo, eu preciso seguir ali os dogmas religiosos. O que que eu faço? Então, você vê como é conflitante esse contexto histórico do homem barroco, tá? Aí, nós temos mais, ó. Gosto por raciocínios complexos, antítese e paradoxo, tá? Quando a gente fala em antítese e paradoxo, são aquelas figuras de linguagem que trazem essa oposição, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. A antítese. A antítese, ela aproxima os opostos bem, mal, ela aproxima os opostos feliz, triste, quente, frio. Então, essa aproximação dos opostos é o que a gente chama de antítese. Por exemplo, estão acordados enquanto os outros dormem. Acordado, dormem, antítese. Agora, o paradoxo é a fusão, é a fusão desses opostos. Enquanto durmo, estou acordado. Isso é um paradoxo. Antítese, não. Antítese é a aproximação dos opostos, enquanto o paradoxo é a fusão dos opostos, tá? Beleza? Então, bora aqui, ó. Vamos aqui, ó. Continuando, tá? Contraste. Luz e sombra. Claro e escuro. Terreno e espiritualidade. Cultismo e consecutismo. Quando a gente fala em cultismo, gente, viu essa palavra na prova? Cultismo e conceptismo. Saiba, nós estamos referindo ao barroco. O cultismo é o jogo de palavras. Tinha uma necessidade tremenda de se ter um rebuscamento na palavra, né? Um rebuscamento no ato de escrever. E o conceptismo é o jogo de ideias, tá? Então, vamos colocar que isso é importante que vocês anotem. Jogo de palavras é o cultismo e o conceptismo é o jogo de ideias, tá? Jogo de palavras e jogo de ideias. Olha só. Nós temos dois principais autores nessa época do barroco, tá? Dois principais autores. Gregório de Matos. Gregório de Matos. E padre Antônio Vieira, tá? Gregório de Matos foi uma figura muito importante do barroco. Ele era conhecido como Boca do Inferno. E o nome já diz tudo, né? Boca do Inferno. Gregório de Matos, ele incomodava muito a alta sociedade porque ele denunciava mesmo o que acontecia ali na Bahia, né? Ele era da Bahia e ele denunciava os fatos, criticava bastante a alta sociedade, né? Falava com sátiras, enfim. Muito crítico. Inclusive, ele teve que ser exilado por conta disso. Foi morar, foi exilado pra Angola por um grande período de tempo. Voltou de novo pro Brasil. Não podia entrar na Bahia e morreu. Acabou morrendo lá em Recife. Então, Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno, é um dos principais autores da época do barroco, tá? Boca do Inferno é o nome dele. E padre Antônio Vieira, mais conhecido aí por seus sermões, tá? Padre Antônio Vieira, grande figura do barroco. Então, vamos gravando aí, ó. Principais autores. Barroco. Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno, e padre Antônio Vieira aí, conhecido por seus sermões, tá bom? Vamos seguindo, ó. Aqui tem alguns... Aqui tem alguns... O que foi que a Angélica Marciária... Vocês não eram pra fazer isso conosco. Colocar literatura, é? Duas aulas maravilhosas. Ah, sim, 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 está acontecendo ao mesmo tempo a aula do Nanda, é a minha aula, né? Enfim, pra galera de Minas, é importante saber um pouco sobre literatura, porque vai cair na sua prova, tá? Então, saibam um pouco sobre literatura. Tem que saber tudo? Não, é só isso aqui mesmo, é o básico, tá? É o básico. Saber características, principais autores e contexto histórico, porque é isso que cai em prova. Beleza? Tranquilinho? Bora então seguindo, ó. Tá aqui, ó. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica, flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha só, quanto mais tenho delinquido, ou seja, quanto mais pecado eu tenho feito, vós tenho a perdoar mais empenhado. Então, tá vendo essa questão de pecar ou não pecar, né? E aí, gente? Eu sigo ali os dogmas religiosos ou eu sigo a vontade da carne? Tá aqui, tá retratado aqui, ó. Retratado nesse poema de Gregório de Márcio, tá? Que falta nessa cidade? Aqui agora é um poema, gente, que ele critica a cidade que ele morava, que era a Bahia, né? E ele, inclusive, foi exilado por conta dessas críticas que ele fazia, Boca do Inferno era o apelido dele, tá? E olha o que ele fala sobre, inclusive, nos poemas dele, gente, há muitos palavrões. E o que é interessante dessa época é que nós não temos, dessa época, uma literatura escrita ainda, né? O que nós tínhamos? As pessoas que diziam isso depois fizeram um compilado dessas obras de Gregório de Márcio, que foi bastante reconhecido, mas só muitos anos depois, tá? E aí nós temos assim, ó. Pronto, tá aí o porquê que ele era chamado de Boca do Inferno, né? E essas críticas ali tiveram como resultado o fato de ele ter que sair do Brasil por um tempo e morar na Angola, tá? Tá? Beleza? Então nós já vimos Quintismo e Barroco. O próximo agora, a próxima escola literária, o próximo movimento literário é o Arcadismo. Vamos falar um pouco sobre o Arcadismo também conhecido como Neoclassicismo, tá? Olha só, algumas aí características do Arcadismo. Lembrando que ele também pode ser chamado de Neoclassicismo. Então vamos falar um pouco sobre essa escola literária aí, que é o Arcadismo. Olha só, pessoal. Contexto histórico, tá? Ele começou ali em 1768, tá? Por meio da publicação de obras poéticas. De Cláudio Manuel da Costa, beleza? E, inclusive, gente, essa escola é importante se a gente for olhar por um contexto do nosso edital, por quê? Edital de Minas Gerais e o Arcadismo, ele teve assim um sobressalto na época da exploração do ouro em Minas. Então, se a banca quiser contextualizar, ela pode cobrar aí o Arcadismo como temática, né? Por quê? Foi na época ali do ouro em Minas, ó. E, ó, o que que acontece? As artes, né? As artes das igrejas lá de ouro preto, por exemplo, elas foram bastante influenciadas pelo Barroco. E isso se prosseguiu no Arcadismo, tá? Então, nessa época do Arcadismo, nós temos uma forte influência iluminista. Vários eventos aconteciam, como a Revolução Francesa, aconteceram, né? A Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos, e isso influenciou aqui no Brasil. O que que nós tivemos aqui no Brasil nessa época do Arcadismo? A Inconfidência Mineira, que diferente dos dois primeiros eventos que nós tivemos, que era a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos, foi um fracasso, infelizmente, né? Mas os ideais eram ideais iluministas. Então, nessa época do Arcadismo, nós temos uma forte, ali, influência dos ideais iluministas para esses autores, tá? E aí, a gente tem como característica principal. Vamos aqui fazer a leitura das características, ó. Fugger e urbem, que é fuga da cidade. Carpe diem, aproveitar o dia. E locos a moenos, que é lugar agradável. Então, são expressões aí, gente, do latim, que significam, né? Fuga da cidade, aproveitar o dia, lugar agradável. Então, tinham como filosofia, os autores tinham como filosofia, essas expressões, né? Então, lugar tranquilo. Aí surge aqui o pastor, a imagem do pastor. O bucolismo, que é a vida bucólica, a vida no campo, uma vida tranquila, tá? Então, nessa época do Arcadismo, nós temos essa característica. Por quê? Pensa, gente. O homem barroco era um homem dualista, né? Um homem que vivia em conflito, em vários conflitos, em oposições. Uma arte dualista. Em que eu sigo ali o antropocentrismo ou o teocentrismo. É o homem no centro do universo ou é o Deus no centro de todas as coisas? Eu sigo os dogmas religiosos, mas eu tenho as vontades da carne. O que que eu faço? Eu vou pecar, Deus vai me perdoar. Então, toda essa arte dualista, do barroco, gente, teve uma calmaria no Arcadismo. Então, quando a gente chega no Arcadismo, o que que o homem quer? O homem quer tranquilidade, né? Agora eu quero ficar mais tranquilo. Então, agora eu quero um lugar tranquilo. Eu quero uma vida no campo. Eu quero ser pastor, pastoreio ali, né? As minhas ovelhas. Aqui no Arcadismo, a gente chama de neoclassicismo porque tem muitas referências do classicismo. Então, ali de Camões. Então, eles têm muitas referências daquela época. Eles pegam muitas referências daquela época, tá? E aqui no Brasil, gente, nós temos grandes nomes, tá? Do Arcadismo. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Mas antes, vamos falar um pouco sobre as características. Vamos terminar de falar sobre as características, ó. Racionalismo. Busca do equilíbrio. A gente tinha um homem totalmente dividido. Agora, ele tá buscando o equilíbrio. Gosto pela ordem direta, pela simplicidade da linguagem, tá? Paganismo. Elementos de cultura greco-latina. Imitação aos clássicos renascentistas, que é o classicismo. Idealização amorosa. Neoplatismo. Convencionalismo amoroso. Busca da clareza das ideias. E o mais importante que eu acho que vocês têm que saberem sobre o arcadismo, gente, é isso daqui, tá? É o pastoralismo e o bucolismo, tá? Universalismo, antropocentrismo, ausência quase total de figura de linguagem. Então, enquanto no barroco a gente tem um excesso de figuras de linguagem, principalmente figuras de linguagem, que causam, assim, uma compreensão difícil de ser feita das obras barrocas, aqui no arcadismo não. A gente vai perceber que esses movimentos literários, eles são opostos, né? Parece que a impressão é assim. Eles usam, 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 usam de um método e aí enjoam e querem simplesmente se desfazer. Aí usam outro método. E lá na frente retomam o método que eles tinham enjoado. E assim vai virando um ciclo, né? Vai virando um ciclo. Então, aqui no arcadismo nós temos, vamos continuar aqui, ó. Pastoralismo e bucolismo. Universalismo. Antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Homem no centro das coisas. Ausência quase total de figura de linguagem, beleza? Dois grandes nomes aqui. Cláudio Manuel da Costa, tá? E Tomás Antônio Gonzaga. São dois grandes nomes da literatura arcade brasileira, beleza? Nessa época, gente, como eles tinham receio por causa dos movimentos, da Inconfidência Mineira, eles utilizavam-se de pseudônimos, né? Cláudio Manuel da Costa mesmo, era chamado de Glaucésio Tartúnio e Marília de Disseu, né? Disseu, que é o Tomás Antônio Gonzaga, ele tinha o psionônimo de Disseu. E a sua principal obra foi Marília de Disseu, que era uma obra em que ele declamava, mulher amada. Eu amo demais essa mulher e tal, 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 e vou viver com ela no campo, e vou cuidar das minhas ovelhinhas, e vou ser um pastor, um bom pastor. Só que nessa época, eles escreviam por meio de pseudônimos, né? Não traziam ali o seu nome de fato na obra, ah, sou eu, não. Era o Glaucésio Tartúnio, era o Disseu, tá? Eram pseudônimos utilizados justamente pra manter esse anonimato, né? Por conta desse movimento aí, influenciado pelo Lilo Ministro, que era a Inconfidência Mineira, beleza? 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 O Tomás Antônio Gonzaga, gente, também é importante dizer, vou dar a colocar aqui, ó, Tomás Antônio Gonzaga, mais conhecido como Disseu, nas suas obras ele utilizava o pseudônimo de Disseu. Ele também escreveu a poesia sátira, poesia sátiricas. Poesia satíricas. Que eram nada mais do que críticas ao governo. Só que, é claro, né, gente? Ele não dizia quem era, tá? Críticas ao governo. Tá? Críticas ao governo. Aqui, nessa poesia sátirica, ele utilizava o pseudônimo de Critino. Beleza? Vamos colocar aqui também o outro autor? Cláudio Manuel da Costa? Cláudio Manuel da Costa. Ou também conhecido como Glauceste Saturno. Beleza? Glauceste Saturno. Outras duas obras importantes também de outros autores dessa época, que a gente pode citar. Tô quase sem espaço aqui. Deixa eu apagar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Pra vocês anotarem aí, ó. O Uruguai e Caramuru, tá? O Uruguai de José Baselho da Gama. Caramuru e Caramuru de Frei José de Santa Rita Durão. Beleza? Bom, arcadismo é isso, tá? Vou trazer aqui a obra de Tomás Antônio Gonzaga, que é a obra mais conhecida dele, que é Marília, né? Marília de Disseu. E aí, gente, é justamente isso. A exaltação da mulher amada, a vida no campo, a vida bucólica, né? O pastoralismo, né? O viver no campo. Aí ele diz assim, ó. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Te tosco o trato de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela. Graças à minha estrela. Então, aqui tá vendo, ó, que ele retrata o pastoralismo, né? E a vida ali bucólica, que é a vida no campo. Tira o leite, olha. Ele fala aqui, ó, que bonitinho, ó. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e mais as finas lãs de que me visto. Então, é a vida ali monótona no campo. Era isso que queria agora os poetas árcades, tá? É a tranquilidade. Saindo do barroco, que é uma confusão de sentimentos e indo para a tranquilidade da vida no campo. É essa a ideia da transição do barroco para o arcadismo. Beleza? Beleza. Depois do arcadismo, gente, nós temos um grande movimento aí para a literatura brasileira, que é o romantismo, tá? O romantismo, gente, esse daqui, você tem que saber muito, 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 muito bem, tá? Esse movimento romântico, que traz como características aí, ó, movimento anticolonialista e antilusitano, tá? Predomínio da emoção. O que mais que nós temos aí? Ele fala também, ó, maior liberdade formal, subjetivismo. Então, o que estava acontecendo aí, gente, no romantismo? O que estava acontecendo? Ó, nós tínhamos ali toda a parte do quentismo, do barroco e do arcadismo, né? Agora, nós estamos vivenciando nessa época do romantismo a vinda da família real. E lá fora, gente, estávamos procurando uma arte que representasse agora a burguesia. Porque, neste momento, nós tínhamos o auge da burguesia. E a burguesia, obviamente, ela queria estar presente em todos os lugares e isso incluía as artes. Por isso que a gente chama o romantismo de arte da burguesia. Então, nessa época do romantismo, o que nós temos como muito importante aqui no Brasil? A gente tem a proclamação da república, né? E nós temos a vinda da família real. São dois fatos muito importantes para o romantismo na época, tá bom? Nós temos também a abolição da escravatura, nesse meio tempo, tá? Que influenciou bastante nas obras dos autores dessa época. Mas a gente pode dividir o romantismo em três partes. Porque o romantismo foi um período muito longo na história, tá? Então, ele é dividido em três partes. E cada geração romântica tinha um objetivo. Por exemplo, a primeira geração romântica era uma geração fanista. Era uma geração nacionalista. Então, qual era o interesse dessa geração? Era demonstrar como que era o Brasil, né? Como que era a natureza. Nós tínhamos como único objetivo, gente, transformar o índio como um herói. O índio, ele é o herói nacional, tá? Das terras brasileiras. Então, o indígena, ele é o herói nacional. Então, o romantismo, pessoal, ele é tão grande que foi dividido em três partes. Na primeira parte, a gente tem como principal autor Gonçalves Dias, com Canção do Exílio, tá? Depois, nós temos a segunda geração romântica. Porque a segunda geração romântica, ela já é marcada por um pessimismo, né? É ultra-romantismo. Então, já se tem uma visão pessimista de mundo. Os autores, eles têm ali características melancólicas, né? Visão satanista. Então, é algo bem pesado mesmo. E depois, na terceira geração, a gente tem a geração condoreira. Que é a geração que busca ali criticar as questões da sociedade, principalmente a questão da escravidão, né? Então, a escravidão, ela é denunciada. Como principal autor, nós temos Castro Alves com o seu poema Navio Negreiro. Então, são três gerações muito importantes. A gente deve saber basicamente isso que eu vou mostrar pra vocês, né? Qual o objetivo de cada uma dessas gerações, tá? Então, vamos aqui no romantismo, ó. Características Movimento anticolonialista e antilusitano, tá? Por quê, ó? Porque o objetivo era o nacionalismo. Agora eu quero uma arte brasileira. Agora eu quero uma arte que represente o Brasil. Só que ainda, gente, havia muita influência lá de Portugal, né? Porque as pessoas dessa época aqui não tinham como ter uma formação superior. Então, iam pra lá, né? Bebiam das fontes de lá, que é como a gente diz. E voltavam pra cá muito influenciados pelo que eles viram lá. Então, acabava que, de certa forma, mesmo eles querendo essa independência, mesmo eles querendo essa arte puramente brasileira, ainda não conseguiam, de fato, exercê-la, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma característica. Movimento anticolonialista e antilusitano. Ó o que ele diz aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui pra vocês verem. Ó, assim, perguntava José de Alencar. O povo que chupa caju, a manga, o cabuncá e a jabuticaba, pode falar uma língua com igual pronúncia, o mesmo espírito do povo que serve o figo, a pera, o damasco e a nêspera? Então, ele tá falando uma referência ao povo brasileiro, que é o povo que chupa caju, a manga, o cambucá, o jabuticaba, e o povo português, lá, ó, pessoal de Portugal. E ele fala, pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo? Tá? Então, há uma crítica aí para essa questão. Por isso que a gente diz que é um movimento anticolonialista e antilusitano. Nós temos um predomínio da emoção, um subjetivismo, uma maior liberdade formal, um vocabulário simples e mais brasileiro, valorização da cultura popular, natureza mais real, que interage com o eu lírico, sentimentalismo, estado de almas tristes e melancólicos, tá? Então, já conseguimos aqui, no romantismo, trazer esse subjetivismo, característica importante. Agora eu vou olhar para o meu eu, para mim, para o meu sentimento. O que eu tô sentindo? Quais são as minhas emoções? Eu quero mostrar isso, eu quero trazer isso, tá? Então, há um predomínio da emoção, tá? Há um predomínio também, é uma necessidade de mostrar o Brasil como ele é, o que ele traz, suas características, colocar o índio, o indígena, como um herói nacional, tá? Então, nas obras, vai perceber que o indígena, ele trabalha como sendo o protagonista da situação, né? Ali, o herói, o que salva, o que tá sempre presente ali, enfim, tá? Aí nós temos, o que mais? Aqui, ó, vamos seguir aqui, ó. Gerações do romantismo, um breve resumo. Nacionalista, a primeira geração nacionalista, indianista e religiosa. Nela se destacam Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Segunda geração, marcada pelo mal do século, apresenta egocentrismo exarcebado, pessimismo, satanismo, atração pela noite, pelo vício, pela morte. Seus principais representantes são Álvaro de Azevedo e Casemiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E a terceira geração, nós temos uma geração formada pelo grupo Condoreiro. Desenvolve uma poesia de cunho político e social. A maior expressão desse grupo é Castro Alves e aqui é onde eu digo sobre o navio negreiro. É importante destacar uma obra muito importante, negreiro. Tá? Uma obra muito importante, gente, que denuncia a escravidão, né? Denuncia os navios. Os navios negreiros eram os navios onde se traziam os escravos da África pro Brasil. E nesses navios negreiros aconteciam coisas horrendas, horrorosas, terríveis. E aí Castro Alves, ele retrata nesse poema. Depois eu acho muito importante que vocês vejam, né? Leiam e coloca no YouTube mesmo. Joga aí navio negreiro, vai ter uma recitação bem legal. Vocês vão ver como é que era, tá? Esse retrato, eu começo a querer denunciar isso, né? Essa necessidade. Aí nós temos aqui, ó. Canção do Exílio de Gonçalves Dias, tá? Canção do Exílio faz parte da primeira geração. Primeira geração, tá? Minha terra tem palmeiras. Quem não conhece, né, gente? Onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida. Nossa vida é mais amor. Inclusive, é um poema que nós temos ali. Inspiração no nosso hino nacional, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, aqui nós temos um poema da primeira geração, que é a geração ufanista. Tá? É uma geração que exalta a nação brasileira. Tá bom? Depois nós temos Álvares de Azevedo. E Álvares de Azevedo, pessoal, ele fez parte da segunda geração. Que era aquela geração pessimista, né? Melancólica, egocêntrica. Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos. Fechar meus olhos. Minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria. Se eu morresse amanhã. Opa! Quanta glória prescinta em meu futuro. Que a aurora de porvir e que amanhã eu perderia chorando essas coroas. Se eu morresse. Álvares de Azevedo faz parte da segunda geração. Que é a geração chamada de ultra, ultra romântica. Tá? Ultra romântica. Belezinha? É a geração egocêntrica. Melancólica, tá? Obrigada, Joselene. Muito obrigada. Trecho de Navio Negreiro. Aqui faz parte da terceira geração. Que é a geração de Castro Alves. Também chamada de geração condoreira, tá? Condoreira. Condoreira. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho. Em sangue a se banhar. Tine de ferro, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite. Horrendos a dançar. E risse a orquestra irônica estridente. E da ronda fantástica a serpente faz doldas espirais. Se o velho arqueja, se o chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Então aqui, gente, tá demonstrando como que era lá no Navio Negreiro, né? Quando ele fala assim, ó, horrendos a dançar, é como os escravos ficavam lá nos porões do navio, né? Se balançando ali. Tine de ferro, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite. Sangue a se banhar apanhavam demais, gente, ó. Aí ele fala aqui, ó. O chicote estala, ó. Ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Então dança, ele faz referência aos movimentos, né? Aos movimentos ali do barco e tal, do navio. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. Então é muito legal, gente, esse poema aí. Muito interessante que vocês vejam. Pesquisem depois pra você ver todo ele. E aí tem um vídeo aqui no YouTube também, muito legal. Que vocês podem estar acessando pra vocês verem. Porque quando vocês veem a imagem, vocês conseguem associar melhor as palavras, né? Porque a gente tem ainda algumas palavras que fogem do nosso vocabulário, tá bom? Então bora, vamos seguindo, vamos seguindo que tem mais, tá? Depois, nós podemos resumir aqui brevemente, realismo, naturalismo e parnasianismo, tá? São movimentos literários que acontecem ali no mesmo momento, podemos assim dizer, tá? A diferença é que o realismo e o naturalismo, eles envolvem a prosa. Enquanto o parnasianismo envolve a poesia, tá? E basicamente, gente, olha só. Realismo e naturalismo, verossimilhança e descritivismo, tá? Retrato fiel da sociedade, valorização da ciência, destaque para o proletariado, destaque exagerado para o comportamento animalizado das personagens, tá? Então, o que que acontece? O que que tá ocorrendo aí nesse contexto histórico? Nós temos a segunda revolução industrial, nós temos a abolição da escravatura, nós temos o segundo reinado, proclamação da república, né? Ali, ó, são movimentos que vêm associados, acontecendo, acontecendo. E aqui no realismo, gente, a gente traz no romantismo o que que nós tínhamos? O subjetivismo, né? O predomínio da emoção. Aí vem o realismo. O realismo é o contrário. Por quê? No realismo agora vai predominar o objetivismo, a descrição, a verossimilhança. Só que agora o homem tá preocupado em descrever, fazer um retrato fiel da sociedade. Como que é essa sociedade? E não só um retrato fiel, né? Um retrato daquilo que é bom aos olhos, né? Mas, de fato, um retrato, uma crítica à sociedade. Uma crítica, principalmente, à questão da burguesia. Então, nesses trabalhos do realismo, do naturalismo, a gente vê muito questões, por exemplo, do casamento ali, o adutério, traições, né? Amizades, falsidades, enfim, toda a parte obscura do homem, né? É tratada aí no realismo. Por isso que a gente diz que o realismo é um retrato fiel da sociedade e é uma literatura, gente, crítica, né? Ó, aproveitando o gancho ali da terceira geração romântica, traz aquela questão da criticidade, mas não só voltada para a abolição da escravatura, mas agora para toda a sociedade, né? Agora é importante que se critique toda a sociedade. E o naturalismo, nesse mesmo viés, ele surge, mas com algumas diferenças. A principal diferença do realismo é do naturalismo. No realismo, nós temos um retrato fiel da sociedade. De fato, eu quero criticar a sociedade. Mas o naturalismo, gente, é mostrado, de fato, a podridão da sociedade. Aquilo de ruim, aquilo doentio, que tem de pior, que o homem tem de pior, é mostrado o naturalismo com um toque de ciência, né? Porque aqui agora, pessoal, o homem está envolto aqui, ó, ele até fala assim, ó, valorização da ciência, tá? Com a segunda revolução industrial, a gente tem ali algumas ideias, como o davinismo, o positivismo, o socialismo, o determinismo. Então, tudo isso aí, pessoal, é influência para o movimento literário do realismo e do naturalismo. Principalmente do naturalismo. Então, quando, por exemplo, ele fala ali no determinismo, né? O determinismo que traz ali o homem. O homem é fruto do meio em que vive, né? O homem é fruto do meio em que vive. Então, no realismo, nós temos como principal ator Machado de Assis, que com certeza, com certeza, você vai saber quem é. Ele deu pontapé inicial aí com o realismo a partir da publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cobas, tá? E no naturalismo, nós temos um grande nome, que é José de Alencar, tá? E ele está ali, vou até colocar para vocês, que é importante que vocês anotem isso daí, tá? Nós temos José de Alencar, quase que não sai, gente. Não, desculpa, Aloysio Azevedo, tá? Aloysio Azevedo com o Cortiço. E Machado de Assis. Machado de Assis com várias e várias obras, né? Principal aí, que foi o pontapé inicial do realismo no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E aí, quando a gente tem ali Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Brás Cubas, a gente tem o defunto autor, né? Que conta toda a sua história depois de já ter morrido. Por isso que a gente fala que é o defunto autor. Então, muito interessante. Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, com Aloysio Azevedo, o Cortiço, que traz, gente, de fato, por meio da representação ali do Cortiço, João Romão, Bertoleza, Jerônimo, Rita Baiana, né? São os personagens que envolvem ali esses moradores do Cortiço e todas as situações que acontecem ali de relações homoafetivas, traição, adultério, a questão do homem ter como principal objetivo unicamente o dinheiro acima de todas as coisas, de todas as relações. Enfim, né? Toda a podridão do homem é representada aí com a obra de Aloysio Azevedo em Oro Cortiço e Machado de Assis, a gente tem autor principal do realismo. Então, são duas obras importantes. Se você puder fazer a leitura, massa, muito legal, porque são obras aí que merecem um pouco da nossa atenção, tá? Belezinha? Vamos seguindo, porque a gente tem muita coisa ainda, gente. Novas perspectivas para a origem humana, aí traz sobre o darwinismo, positivismo, né? Visão determinista, ser humano como produto do meio em que se encontra, darwinismo, constatação de que o ser humano é um animal como outro qualquer. Inclusive, gente, essa zoomorfização do homem, ou seja, que o homem, o ser humano, ele é um animal, é muito colocada na obra O Cortiço e Aloysio Azevedo, tá? Então, todo esse toque da ciência é visto nas obras porque os autores, eles se veem como cientistas, né? E estão provando todos os fatos por meio dos seus personagens ali, tá bom? Então, vamos seguindo, vamos seguindo, tem muita coisa, ó. Os naturalistas deixam de lado a análise psicológica que marcou a literatura realista. Para eles, os traços individuais não interessam. Dedicam-se à análise dos fenômenos coletivos, que caracterizam melhor a tese determinista por eles defendida. Por isso, voltam a olhar para uma classe social que até aquele momento não havia merecido destaque no romance, o proletariado. Aí, nós temos a tríade parnasiana, principais obras, né? Os principais autores do parnasianismo no Brasil foram Lavo Bilac, Raimundo Corrêa e Albert Oliveira. Mas deixa eu antes falar um pouco sobre o parnasianismo porque nós temos nesse paralelo, nesse espaço de tempo, o realismo, o naturalismo, mas também tem o parnasianismo. E o parnasianismo foi voltado mais para a criação da poesia, tá? E era uma poesia descritiva. E tinha ali uma necessidade de se buscar uma poesia perfeita. E eles, gente, não tratavam de temas como político, temas sociais, temas sobre casamento, religiosidade, nada disso, tá? Os poetas parnasianos, eles queriam simplesmente trazer a perfeição para a palavra, tá? Então, esses poetas descreviam coisas totalmente aleatórias. Por exemplo, o Vaso Grego, é uma obra, né? Que ele descreve, de fato, ali como que era o vaso, o vaso chinês, enfim. Então, são poetas que estão mais preocupados com a forma, né? Mais preocupados com a palavra, com a palavra perfeita. Nós temos essa tríade parnasiana, né? Composta por Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Aí tem aqui, ó, Mal Secreto, que eu acho incrível de Raimundo Corrêa, esse poema, tá? Se a cólera que expulma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causa. Gente, tema muito atual. Se você perceber, isso tá muito ligado ao nosso dia a dia de hoje. Quando ele diz assim, ó, se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causar. Porque a gente olha pra vida do outro e fala, nossa, perfeita, né, a vida do outro. Mas você não sabe o que aquela pessoa passa, né? E talvez se você soubesse, a inveja se tornaria piedade. Então, olha a ideia desse cara lá há muito tempo. Como essas questões da sociedade é algo que vem, assim, se prolongando ao longo dos anos e só muda, né, só moderniza como as situações acontecem, mas acontecem do mesmo jeito. Tá? Beleza? Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez, existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosos. Ou seja, a única, o único objetivo daquela pessoa ali é mostrar pras outras pessoas que ela vive bem, que ela é feliz, sendo que na verdade não é. Então, olha a ideia, eu acho incrível esse poema, Mal Secreto, de 1883, Raimundo Corrêa, interessantíssimo, tá? E traz uma mensagem muito legal, assim, pro nosso dia a dia, pro nosso cotidiano, porque a gente vive, né? Belezinha? Tô vendo o comentário de vocês aqui, ó, Fernando, Davi, obrigada, Davi. Vamos pro simbolismo? Gente, tem muita coisa pra falar ainda, vamos, 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 vamos. Marca inicial, publicação das obras Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, considerada o maior representante do movimento no país, ao lado de Alfonso de Guimarães. Então, no simbolismo nós temos um subjetivismo, individualismo, imaginação, linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear uma transcendência. Gente, vê essa palavra aqui, ó, saiba que está ligada ao simbolismo, tá? A abundância de metáforas, comparações, aliterações, assonâncias e sinestesias. Foi um movimento que aconteceu atrelado ao parnasianismo e, no primeiro momento, não foi dada tanta atenção ao simbolismo, né? Ele foi reconhecido depois de algum tempo, tá bom? Vamos lá, tem mais, ó, misticismo, religiosidade, interesses pelas zonas profundas da mente humana e pela loucura, pessimismo, dor de existir, estados contemplativos, interesse pelo noturno, pelo mistério e pela morte, retomada dos elementos tradição romântica. Então, vocês lembram lá na segunda geração romântica que nós tínhamos os ultrasromânticos? Então, gente, esses ultrasromânticos é meio que retomada aquela ideia do egocentrismo, do pessimismo, do satanismo, da visão escura da vida, tal, 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 aqui no simbolismo, né? Então, no simbolismo, o que a gente vai ter é uma poesia, predominantemente uma poesia que traz uma relação musical, espiritual, todas essas coisas ali da matéria, do espírito, né? Transcendência, então tudo isso é tratado aqui no simbolismo. Vamos aqui para o nosso material? Nós temos aqui, ó, de Cruz e Souza, olha só, gente, Vozes veladas, veludas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagos velhos, vórtices velozes, dos ventos vivos, vãs vulcanizadas, tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso, tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febrioditação de um pulso, que esses vilões nevoentos e tristonhos são ilhas de degredo atroz, funério para onde vão, fatigadas no sonho, almas que se abismaram no mistério. Então, a gente tem aqui a literação, que é a repetição de consoante, vozes veladas, veludas vozes, então se trata muito da musicalidade, tá? Vamos seguindo que a gente está atrasado demais. Vamos lá, característica aí do modernismo, tá? Agora é o modernismo, tá? Passando do simbolismo para o modernismo, nós temos três fases no modernismo, tá? E na primeira fase a gente tem uma questão da denúncia social, exploração das pessoas, movimentos migratórios, miséria, fome, a seca. No regionalismo, busca do homem brasileiro nas diversas regiões, engajamento político, o contexto histórico exigia dos artistas intelectuais uma tomada de posição ideológica, análise sociológica e psicológica. O romance de 30, constitui um dos melhores momentos da ficção brasileira. Primeiro romance publicado, A Bagaceira, de Zuzé Américo de Almeida, tá? Então, nessa primeira fase, nós temos aí uma questão da denúncia social, tá? O que é interessante também, gente, a gente tratar que na primeira fase, que iria de fato agora, agora, os autores queriam trazer, nesse modernismo inicial, uma literatura de fato brasileira, né? Então, eles trabalhavam muito com essa questão de romper, romper com as suas raízes, né? Eles eram até considerados anti-parnasianistas, porque eles não queriam ter ali suas raízes voltadas para algo muito objetivo, descritivo, não, aí volta de novo, retoma, aquele subjetivismo, o predomínio da emoção, tal, tal, tal. E agora, atrelada a denúncia social, regionalismo, engajamento político. Na segunda fase, nós temos aqui, ó, cadê, cadê? Ó, segunda fase, né? Você mistura um pouco aí, traz regionalismo, engajamento político, análise sociológica, psicológica. Na verdade, confundiu aqui, ó, a primeira fase não é esse aqui, esse aqui é a segunda. Na primeira fase, na primeira fase, é mais o que eu falei para vocês. O que que acontece na primeira fase do modernismo? É onde a gente tem a Semana de Arte Moderna, vou colocar aqui para vocês. Semana de Arte Moderna, tá? Em 1922. E há uma necessidade de se desgarrar daquela literatura anterior, que era a literatura do parnasianismo, né? Então, eles são anti-parnasianos, tá? É chamada também de uma geração, geração heróica. E, olha o nome, gente, geração destruidora, porque eles, de fato, queriam destruir toda a influência dos movimentos literários anteriores, tá? Busca por uma independência cultural. Eles trazem nessas obras uma irreverência, um humor, uma liberdade formal, uma liberdade temática. Então, eles escrevem como eles bem entendem, do tema que eles quiserem, da forma que eles fizerem. Quando a gente fala no parnasianismo, a gente fala em uma poesia perfeita, versos decacílabos, né? Tercetos e tudo mais. E que não? Sonetos, tudo muito organizado. Aqui não. Aqui, eles agora querem uma liberdade, né? Eu quero escrever como eu bem entender. Eu não quero seguir padrão nenhum. E eu quero falar de qualquer tema que me der a telha. Eu não quero estar ali presa, ah, eu tenho que falar sobre isso. Não, eu quero falar sobre qualquer coisa. Essa é a ideia da primeira geração. E aí, na segunda geração, a gente vai ter o aprimoramento da primeira, né? E na segunda é onde nós temos aqui, ó. Denúncia social, exploração das pessoas, movimentos migratórios, miséria, fome, seca, regionalismo, busca do homem brasileiro, engajamento político, contexto histórico exigia dos artistas intelectuais na tomada de posição política, né? Tudo que acontecia ali naquele momento. Era necessário que houvesse ali uma denúncia, né? Precisava ter uma denúncia de tudo isso daí, beleza? O romance de trinta constitui os melhores momentos da ficção brasileira. Primeiro romance publicado, a bagaceira, tá? Então, na segunda fase, nós temos... Essa aqui é a segunda fase. Vou até colocar aqui, ó. Na segunda fase, nós temos como principal autor, aí, ó. Raquel de Queiroz, tá? O que mais? Graciliano, Graciliano Ramos, José Lins do Rio. Raquel trabalhou ali com a sua principal obra, que deixou a conhecida, o 15. Graciliano, Vidas Secas, né, gente? Vocês já devem ter visto, se ainda não. É importante que vocês leiam essa obra, até pra vocês entenderem esse movimento da segunda fase, né? Vidas Secas retrata ali a questão da animalização, né? Do homem. Então, enfim, eles tinham, tratavam a cachorra, que era a baleia, de forma mais humana que os próprios filhos. Então, era um casal com filhos e uma cachorra. Eles tratavam a cachorra de maneira mais humana que os próprios filhos. E aí, a retratada seca, né, a questão dessas pessoas estarem aí migrando ali, né, indo de região em região pra fugir da seca e tudo mais. Todas aquelas questões trabalhadas de regionalismo, de denúncia mesmo da fome, da miséria, tá? José Lins do Rego, que tava ali na parte, na exploração da cana-de-açúcar. Fogo Morto é a sua principal obra, tá? Trata ali de um engenho que já tá no final ali da exploração, né? E aí, esse engenho, ele acaba por terminar, não existe mais. Ele conta toda a história do engenho e tudo mais. Então, ali, nós temos agora a terceira fase do modernismo. Postura racional, antissentimental. Atitude mais formal em oposição ao espírito radical, tá? Contestador de liberdade desenvolvida na semana de 22. Influência do parnasianismo e simbolismo. Olha só, gente, no primeiro momento do modernismo, o que é que eles queriam? Eles queriam zero influência com o parnasianismo, né? Eram considerados anti-parnasianos. E agora, na terceira fase, já é diferente. O que é que eles queriam na terceira fase? Ó, influência do parnasianismo e simbolismo. Regionalismo universal, temática social e humana, meta-linguagem. Reflexão sobre o processo de criação literária, linguagem metafórica ou poética. Que relativiza os limites entre poesia e prosa. Invenção de palavras novas a partir de recursos disponíveis na língua. A poesia da criação trouxe ao cenário das discussões a seguinte posição. A poesia é a arte da palavra. A prosa foi marcada pelo aprofundamento e a saudade psicológica, regionalismo e urbanismo. Principais nomes aqui que a gente pode citar. Clarice Lispector. Tá? Clarice Lispector. João Guimarães Rosa. Trabalhando ali com grandes. Sertão. Veres. Beleza? Beleza, beleza? Gente, responde aqui pra mim, quem tá aí no chat comigo. Tem alguma questão aí no seu material? Responde aí pra mim. Responda, responda. Coloque aí. Vocês conseguiram pegar o material, gente, dessa aula? Se sim, respondam pra mim se há pra vocês questão nesse material. Se tem questão. Me digam, me digam. Sim ou não? Hein, galera? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui por enquanto, né? Ó, vou falar aqui, ó. Por enquanto que vocês me respondam isso daí. Vocês pegaram o material e tem questão no material. Mentoria para a Secretaria de Educação de Minas Gerais começa amanhã, tá? Então, se você ainda não adquiriu, adquira. E outra, gente, nós temos aqui, ó, uma novidade, tá? Aqui, ó, o site. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? O site. O que é a mentoria. Tal, tal, tal. Tá aqui explicando o que você tem, ó. Redações corrigidas, acompanhamento diário de tutor, espaço para dúvidas e suporte, encontro online, né? Jô, vocês faltam exercícios. Foi? Foi. Tá lá com você? Não? Eita. O pessoal tá falando aqui, ó. Bônus exclusivos, né? Aulas, exercícios e conteúdos específicos. Curso de redação. Análise de banca FGV. Interpretação de texto. Olha só, gente, interpretação de texto com quem, ó? Comigo aqui, ó. Interpretação de texto. E eu explico técnica infalível pra você não errar, mas interpretação de texto, principalmente com a banca FGV, tá? Então, aulas de gramática com o professor Fabrício. Matriz do ECA. Então, tá aí a nossa turma linda e maravilhosa pra vocês, tá? Novidade. Novidade. Tá aqui, ó. A novidade qual que é? Você pode parcelar no cartão em até 12 vezes. Ou você também pode parcelar no boleto ou Pix, tá? Então, tá liberado. Só que esse parcelamento aqui, gente, no boleto ou no Pix, você pode fazer só até amanhã, tá bom? Só até amanhã. Parcelamento no boleto ou no Pix liberado, beleza? Isso, Fernanda. Fernanda Colocó. João Cabral de Melo Neto. Carlos Drummond de Andrade. São importantes nomes, tá? Como a nossa live tá muito apertada, ainda tem exercício pra fazer. A gente nem terminou de fazer a parte teórica. A gente precisa pro exercício, tá bom? Tô esperando o Jô Cisclade ver ali o que ele faz ali pra trazer o exercício pra gente, tá? Então, tá aqui, ó. Perguntas frequentes, tá aqui, tá? Então, se você quiser adquirir a mentoria com tudo muito esquematizado pra você, gente. Aqui, depoimento dos alunos que já foram aprovados com a gente, tá? Todos os benefícios que você tem aí, ó. Cronograma de estudo, simulados ranqueados, redações corrigidas, espaço pra dúvidas, tempo de acesso, análise de desempenho. Não Jô Cisclade. Eita! 95% de aprovação no temporário. Mais de 200 alunos aprovados na SEDUC Goiás. Mais de 150 entre os primeiros lugares na SEDUC Goiás, tá? Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Jô Cisclade não tá achando os exercícios, mas eu trouxe aqui o gabarito. Então, eu vou disponibilizar o gabarito pra vocês, tá? Beleza, até porque não tá ali, mas tem aqui o gabarito. Então, eu vou disponibilizar. Anota aí. Anota aí o gabarito, tá? Aí, qualquer dúvida, vocês falem comigo lá na minha aula, no meu Instagram. Deixa eu colocar aqui o meu Instagram pra vocês, gente. Calma aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Vou deixar meu Instagram pra vocês. Arroba. É, eu vou corrigir lá. Ó, vamos fazer assim, ó. Arroba Prof. Dai Gomes. Faz assim, ó. No caminho, voltando. No caminho, voltando, eu vou estar no carro. Eu vou corrigir pra vocês o simulado, tá? Ao vivo lá no meu Instagram. Então, você vai lá e eu corrijo rapidinho pra vocês. São dez questões bem rapidinhas. Vou passar o gabarito por lá. Beleza? Tranquilo, galera. Então, ó. Se você quiser acompanhar comigo lá no meu Instagram, vou postar já já. Na verdade, fazer um ao vivo corrigindo essas questões pra vocês. Belezinha? Então, gente. Beijo a vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, já sabe. Pode ir lá no meu Instagram. Arroba Prof. Dai Gomes. Agora eu vou fazer o ao vivo corrigindo as questões lá, ok? E nós teremos outras aulas, sim, pra gente aprofundar um pouco mais, principalmente nesse último movimento literário, que é o modernismo. Ficou muito, muito junto. Muito junto. O tempo acabando e a gente não conseguiu finalizar da melhor forma possível, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. E fui! Tchau.